O americano, vamos fazer um react, um reage, vamos dizer assim, react, né? Aqui, dessas duas bendas, esse vídeo é do ano passado, isso dá o crédito aqui, ele tá no canal, no Moto Profile, é um canal chinês, esse cara ele vai nas lojas, ele filma várias motos, inclusive nem sei se eu vou, não vou tomar um strike com esse vídeo aqui, e tomara que não, porque geralmente quando você faz react assim, o YouTube acaba liberando o vídeo, porque também você dá o crédito pro cara. Mas olha pra você ver, o cara que fala que não gosta de moto chinesa, primeiro que a gente não tem conhecimento das motos chinesas atuais, né? Essa nem é o modelo desse ano, esse é o modelo do ano passado, tá? Que eles chamam de chinchila, tá? BD300, benda lá na China, tá? Tá num bairro chinês aí, tá na garagem do cara, e ele tá com duas motocas, uma parece que tá apenas com escapamento esportivo, foi alterado o escapamento da moto, olha o barulho dessa moto, papai. E olha essa outra aqui, papai, essa azul, cara, azul calcinha aí, essa azul marinho, será que é azul? Não é marinho, é azul mais claro, né, cara? Vou liberar o vídeo, só pra vocês verem o nível dessas motos, como é que essas motos parecem, tem muito mais de 300 cilindros. Eu fico pensando na moto dessa no Brasil, cara, mas aí deixar um monte de moto no chinelo, não tem nem o que falar, papai, não tem nem o que falar. Dá uma olhadinha nisso aqui, deixa eu liberar aqui pra vocês verem, ó. Primeiro ele fala, nós agora... Ah, tem outro também, rapidinho aqui. Essa moto tá com um seca, cara, tá com um guidão... Não chega a ser um diablo, mas é um seca... É quinado, né, vamos dizer assim, é um seca quinado. Olha que massa, velho. Peraí. Aí fala uns negocinhos chineses aí, que não dá pra entender por nenhum, que eu vou aumentar o volume. Olha o som dessa moto, papai. Deixa o cara ligar, liga, papai. Olha isso, americano. Não, olha se tem lógico um negócio desse. Olha o barulho dessa moto, meu filho. Olha, cara, pneuzão, pobrezeira, aro 16 na dianteira, na traseira, uma moto curtinha, uma moto que cabe um nível elevado de customização. Pode meter um sissibar, pode meter um guidão. Moto a alto custo, né, nosso, né, cara? Tem sissibar, tem guidão. Tem o que você quiser, papai. O cara mostrou a placa, vai junto aí, que eu não vou tirar também, não. Moto Profile na área. Vai puxar um, sei lá, se é um afogador, não sei o que diabo é isso. Olha aí, cara, diminuiu. Cara, diminuiu a quantidade de combustível. Essas motos são injetadas, né, obviamente. Olha o barulho de Harley Davidson pra vocês aí, mano. Olha, fala, hein? É tipo Harley, papai. É tipo Harley, papai. QT, essas motos pra nós, meu filho. Você tá doido, papai. O bicho velho fica empolgado. Olha aí, ó. Listen it sound, escreveu lá. Ouça o som. Cara, que coisa linda, meu filho. Coisa maravilhosa, né, cara? Pena que nós somos pobres e feios, moramos longe e temos que dormir com esse barulho. Dessa motoca linda, maravilhosa, é benda. Vem pro Brasil, papai. Vem pra cá fazer esse barulhinho. Olha aí, cara. Caramba, hein? Freadista as duas rodas, ABS, roda de liga leve, pneuzão de boga, papai. Acelera, acelera, acelera. Acelera, que nós vamos terminando por aqui, que essa motoca linda. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau pra vocês, americano. Só pra vocês verem o videozinho aí. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.